Deus seja louvado, boa noite a todos, estamos ao vivo, como vive o poderoso, o grande, o eterno Espírito Santo, você que tá chegando aí nesta noite para a oração, já deixa o seu nome, já deixa também a cidade de onde você está falando conosco, pois já já nós vamos estar orando. Hoje é terça-feira, segunda live, e nós estamos entrando ao vivo, tivemos ao vivo hoje um pouquinho mais tarde, entramos quase quatro horas, dezesseis horas, em virtude da grande chuva temporal que caiu aqui na nossa cidade, mas graças a Deus conseguimos entrar, trouxemos uma direção, foi forte a direção que trouxemos hoje, uma palavra é direcionada para a casa, né? Aonde a palavra de Deus diz, o próprio Jesus no livro de Marcos, ele cita que pra que a casa venha melhorar, pra que a casa venha ser uma casa saudável, precisa amarrar o valente. O valente simboliza satanás, quer dizer, enquanto Cristo disse isso, quer dizer que existe algumas casas, alguns lares, que o centro, o centro não é Deus, não é Cristo, mas sim o diabo. São casas aonde não tem paz, casas aonde parece um ringue, casas aonde um xinga o outro, é aonde está o valente e não adianta tentar melhorar se você não amarrar o valente. E nós trouxemos uma oração, uma direção, uma oração específica, específica e forte, uma nação muito forte em prol dos lares. Agora à noite estamos ao vivo, né? Já estamos na live da noite, a noite cai, noite fria aqui no estado de Goiás, já passa das onze horas, já caminhando para meia-noite, é a hora de nós orarmos por você, por você que está aí do outro lado, você que está ansioso, ansiosa, você que está deprimido, você que está cansado, você que precisa, né? Que Deus venha tirar essa preocupação, você tem dias que não consegue dormir à noite, você transformou numa pessoa nervosa, uma pessoa, como se diz assim o ditado, uma pessoa esquisita, uma pessoa que não consegue mais conviver com as outras, se familiarizar, se socializar, isso são sinais que algo não vai bem na sua vida e você precisa de oração. E nós vamos orar já, certo? Livro de Salmos, capítulo quatro, estou fazendo a base da oração das noites, em cima desse Salmo quatro. Anote aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda Nájia, né? Nájia está aqui ao vivo comigo, não sei se é a primeira vez, boa noite, ela coloca já aqui um nome das filhas e também, é, são ela e as filhas. Tem um filho também, são duas filhas e uma filha. Já está anotado aqui, Nájia, acho que é a primeira vez que está comigo, né? Seja bem-vindo. Quero pedir a você que está aí do outro lado, se puder compartilhar essa live aqui no botãozinho, já compartilha, porque nós já vamos orar. Já compartilha para aquela pessoa que você detecta aí que precisa de uma oração. A base da nossa oração sempre será a Bíblia, sempre será a Bíblia. Livro de Salmos, capítulo quatro, versículo de número oito, está escrito assim, eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei, porque tu, senhor, somente tu me faz deitar em segurança. Aqui o salmista declara que apesar, preste atenção, apesar da situação que ele está vivendo, apesar do momento difícil que ele está passando, não tira o sono dele. É forte, né? Muito forte. Apesar da circunstância, ele está passando dificuldade. Ele está vivendo momento de tribulação, mas quanto ele deita, em paz ele deita. E logo, logo, ele já começa a dormir, porque ele sabe porque ele sabe que é Deus, somente Deus pode habitar, guardar, proteger a vida dele. Você que está aí do outro lado, né? Talvez você esteja passando dias difíceis, dias complicados. Mas não adianta nada, vai é piorar, né, Naja? Vai é piorar. Naja é lá de Natal, Rio Grande do Norte. Está longe, né? Mas também está perto. Então, aqui, o salmista está querendo dizer para mim, para você e para nós, que não adianta nada você ficar acordado, perder noite de sono por causa de algo que ainda vai acontecer ou já aconteceu no passado. Pessoas presas no passado são pessoas depressivas. Sim, pessoas que ficam pensando demais no seu passado são pessoas que geram depressão, traz depressão para a vida. Pessoas muito ansiosas, pessoas que ficam preocupadas com o futuro. Então, nós vamos orar agora, debaixo desta palavra, Deus trouxe você aqui para dizer, entrega o seu problema, entrega a sua vida, as suas preocupações no Senhor. Dorme, descansa, porque aí sim, aí sim, você vai ter condições, estrutura para resolver o que precisa se resolver no amanhã. Vamos orar? Vamos? Vamos orar, então fecha os teus olhos, coloque a mão assim no coração, Deus está te dando uma direção, Deus está te dando um norte, você que chegou aqui perdido, perdidinho. Deus está dizendo assim, descansa, viu Naxe? Descansa o teu coração, porque não vai faltar nada. Deus manda dizer, antes de nós orarmos para nossa irmã lá de Natal, Rio Grande do Norte, fala para ela descansar em mim, descansa o teu coração, porque Deus manda te dizer que ele está no controle. Oremos ao Senhor, feche os olhos se puder. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez entramos em oração nesta noite fria aqui do estado de Goiás. Mas a noite pode estar fria, mas os nossos corações estão aquecidos, nossa vida, nossa alma, o nosso espírito está aquecido pelo teu espírito, que é o Espírito Santo. Quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa nesta noite, possa, Espírito Santo, aquecer os corações da família da Naxe, da Tereza, da Eliane, da Soraia e de outros, Pai, que vão estar ouvindo esta oração posteriormente. Que o Senhor tira toda preocupação, tudo aquilo que está gerando esta ansiedade na vida das tuas servas, Pai. Porque elas estão aqui orando nesta noite, sabendo que o Senhor pode fazer muito mais por elas do que elas pensam. Você pode fazer muito mais do que ela imagina, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, grande Espírito Santo, que o Senhor venha aquecer esse coração frio, esse coração ansioso, esse coração preocupado, esse desespero. Só o Senhor pode fazer algo pela vida destas oveiras, destes fiéis que estão comigo, Pai. O Senhor pode fazer. O Senhor pode trazer uma certeza, uma segurança, que elas possam crer no amanhã, porque o Senhor já está na quarta-feira, Pai. O Senhor já está na manhã. E eu creio que o Senhor já está preparando, resolvendo tudo aquilo que elas, que nós precisamos, Pai. Então, não, Espírito Santo, envia aquele anjo, o anjo da guarda, para guardar, guardar esta casa, para guardar essa família de todos os ataques espirituais que estejam acontecendo agora, na vida delas, Pai. O inimigo, ele se levanta para trazer guerra. O inimigo se levanta para trazer morte, para trazer choro. Mas, Jesus Cristo se levantou do meio dos mortos, ressuscitou para trazer vida e trazer vida com abundância, para trazer proteção, para trazer livramento, socorro urgente para a sua vida, para a nossa vida. Deus, quero pedir que o Senhor guarda o sono das ovelhas. Guarda o sono, não deixa Satanás entrar nesse sono e trazer pesadelo para que esta pessoa não venha dormir. Guarda, porque está escrito no Salmo de número 4, que o Senhor guarda o sono. O salmista diz, logo eu deito, logo eu durmo, porque é o Senhor que habita, é o Senhor que guarda. Então, guarda esta casa, esta família, o sono destas pessoas, aqui a representada, que elas possam descansar, que elas possam restaurar, que enquanto elas estão dormindo, o Senhor possa restaurar a saúde. E para que elas possam vencer, ter força para vencer na quarta-feira. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo e você que está aí do outro lado, você escreve amém, diz amém, porque estas palavras, esta oração está gravada no céu e o que está declarado vai acontecer na sua vida. Pode ter certeza, certeza, que você terá uma noite abençoada, sua família terá uma noite abençoada, protegida, guardada. Amém? Glórias ao Senhor, Deus seja louvado. Mais uma vez, repita assim comigo, para a gente encerrar a live. Repita assim, bem forte, com Deus me deito, vamos lá, com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus, no poder do seu Espírito Santo. Mais uma vez, bem forte, com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus, no poder do seu Espírito Santo. Que você aí do outro lado tenha uma noite abençoada, uma noite de vitórias, aquele sono maravilhoso, porque a quarta-feira Jesus já está lá, preparando o terreno para você vencer. Amém? Amém e graças a Deus. Estamos juntos, estamos misturados, nós estamos no reino do céu. Um beijo e eu volto ao vivo, amanhã, quarta-feira, às quinze horas, como vive o Espírito Santo. Tchau e até a próxima live.